Riqueza, fome e poder, o homem que conseguiu tudo neste mundo, o rei dos piratas, Goldie Roger. Será que Goldie Roger era poderoso, ele derrotou todo mundo? Ou era apenas alguém sagaz que contornou todos os poderosos do seu tempo para se tornar o rei dos piratas? Vamos falar nisso agora! Fala galera, vamos fazer aqui mais um vídeo para vocês, como vocês estão? Espero que todos muito bem, não tem uma pista, mas tem eu. Olha que beleza, que maravilha, sexta-feira já fica bom para o final de semana inteiro. Não tem capítulo, capítulo provavelmente agora só dia 17. Para quem não sabe, o capítulo anterior aí, o 929, era para sair só agora dia 17. Mas os vazadores de plantão liberaram, então temos que esperar agora esse gap para ter um novo capítulo. Mas enquanto isso eu vou trazer aqui um vídeo para vocês sobre quão poderoso era Roger. Será que ele era mesmo poderoso ou ele era talvez aí o bug da sua época? Ele só contornou tudo por trás ali pela maciota e se tornou o rei dos piratas. Ah sim, queria avisar vocês, para quem não viu ainda, está rolando o sorteio da novel de Sword Artionale lá no Instagram do canal. Vou deixar o link para vocês aqui, é só clicar e concorrer. Se você ainda não viu o vídeo, vou deixar também aqui no card. Mas bem, quem aí nunca se pegou pensando em Roger? Não o jogador, mas o rei dos piratas. Qual os seus poderes? Ele tem poderes? Ele era forte mesmo ou era apenas esperto e usou dessa sagacidade para conseguir se tornar o rei dos piratas? Ele era mais forte que Garp, mais forte que o Barba Branca ou foi como eu disse o bug de sua geração? Primeiramente preciso dizer que algumas pessoas acham que toda a força é poder bruto. E não, não levam em conta aí também pensar tática estrategicamente como um quesito de força. Até mesmo conhecimento é uma força. Vídeo próprio Barba Negra que é ardiloso e ele saiu de um simples tripulante escalando os degraus de ascensão de poder em tempo recorde. Não vou longe em dizer que hoje ele é o mais próximo de se tornar o rei dos piratas. Tudo isso por conta de conhecimento. E aqui começa o nosso primeiro ponto. Conhecimento. O Roger tinha de sobra ao encontrar a Rei Leig pela primeira vez e o convidar para navegar junto com ele. As suas palavras foram mais ou menos isso. Vamos revirar este mundo de cabeça para baixo. Roger entrou no mar sabendo exatamente para onde iria. Não foi fácil e ele aprendeu, claro, muitas coisas no mar. Como por exemplo a voz de todas as coisas. Mas vale ressaltar que Roger foi para o mar com um objetivo. Em um dos flashbacks que fala sobre o Roger, o Garp nos diz que ele teve uma infância dura como a do Ace. Ou seja, ele deve ter crescido sozinho e aprendido a se virar desde cedo. Mas em algum ponto dessa época ele teve acesso a algum conhecimento que o levaria ao mar. Então vemos pela sua vontade ao falar com o rei Leig que talvez ao ir em direção ao mar. Ele já sabia talvez quem sabe do peso de seu sobrenome D. As pessoas que foram mostradas que tiveram possíveis embates com Roger foram Garp, Big Mom, Barba Branca e Chique o Leão Dourado. E aqui fica evidente que Roger não era fraco. Dito que ele e Garp tiveram vários embates. Garp por várias vezes encurralou Roger o que provavelmente levou ambos a um combate claro sem vitorioso. Roger não era do tipo que fugia, nesse mesmo flashback do Garp ele confirma isso. Contra o Chique a mesma coisa, na batalha de Edwar vemos uma clara desvantagem para Roger. Como as duas tripulações entraram em confronto, parecia inevitável que os piratas do Roger perderiam devido a frota pesada que Chique tinha ali no momento. Mas como o destino queria uma tempestade repentinamente atingiu os mares em que os dois estavam lutando. Metade da frota dos piratas do Leão Dourado foi afundada, dizimada e o próprio Chique ficou com o volante preso na sua cabeça acidentalmente na batalha sem poder removê-lo sem que morresse. Apesar disso o rei dos piratas ganhou o respeito do pirata voador. E essa tempestade aparecer ali do nada, não soa meio estranho para vocês? Ainda mais Chique dizendo momentos antes de acontecer isso que Roger sabe onde está localizada as armas ancestrais. Então Roger saber onde elas estavam, lembre-se do que eu disse, conhecimento já o transforma na pessoa mais poderosa dos mares. E aqui entra um ponto também interessante, Roger estava doente, uma doença devastadora a qual somente com o tratamento de Crocos ele foi capaz de conquistar a Grand Line. Ele tinha uma grande vontade e vitalidade, significa que em condições normais ele deveria ser mais forte do que nos é apresentado. E se por um lado Roger enfrentou em sua jornada o vice-almirante Monkey de Garp, onde é dito que o vovô o encurralou muitas vezes, temos também o maior rival e o mais próximo ao seu título de rei dos piratas daquela época, que é o Barba Branca, Eduard Newgate. Disse que Barba Branca foi o único capaz de se igualar ao Roger em combate, veja bem dito em combate, não em poder. Tem muita confusão nessa parte, antes era dito que o título de homem mais forte do mundo, homem mais poderoso do mundo do Barba Branca, veio após a morte do Roger. Mas com o lançamento do Vivre Card de Eduard Newgate, tivemos uma confirmação, uma informação muito interessante, que ali nos confirma que não. O título de homem mais forte do mundo é de antes da era dos piratas, que surgiu somente após a morte de Roger. Ou seja, o Barba Branca já possuía sua alcunha enquanto o Roger estava vivo e navegando. Mas ficou um pouquinho confuso né, como o Barba Branca pode ser o mais forte e empatar com o Roger, é só lembrar que foi dito em combate. Assim como aconteceu com o Shik, muitas coisas podem ter acontecido no Mano a Mano, quem levaria? Difícil contextualizar, as coisas estão favoráveis para a Barba Branca, mas as lutas dessa época parece que não eram no Mano a Mano, e sim sempre toda a tripulação participando. Acredito que o Roger era como o Luffy, forte mas ainda assim fraco em muitos pontos. A sua força talvez fosse menor que de muitos, mas sua determinação era maior e insuperável, bem como sua coragem e conhecimento. Talvez esse seja o verdadeiro poder do Rei dos Piratas. É dito por vezes que o próprio Luffy lembra bastante o Roger, o Rei dos Piratas. Vimos que o Luffy passa uns perrengues grandes ali, contra Big Mon, contra o próprio Kaido, foi derrotado com apenas um soco. Contra o próprio Katakuri, que é alguém de nível do poder maior. Lembrando que níveis, o Yonko não é um nível de poder, ok? Nem o Rei dos Piratas é um nível de poder, muita gente confunde isso. Não é. O Yonko quer dizer que você é um imperador, quer dizer que você tem uma grande frota. Por isso que o Luffy alcançou esse patamar. Não porque ele ficou forte o suficiente. O Bug, por exemplo, poderia ser um Yonko facilmente, com uma tripulação gigantesca, uma frota muito grande. Então o nível de poder não está nessa nomenclatura e muita gente se confunde quanto a isso. E o Rei dos Piratas é aquele que conquistou todos os mares. De que forma? Ele tem ali o controle de todos os mares? Talvez ele apenas desbravou com a sua liberdade. E o Roger, é muito interessante contextualizar que ele era sim poderoso. Ele lutou contra a Garpe, ele teve embates contra o Barba Branca. É dito que eles poderiam rivalizar. Para tirarem essa métrica que eles poderiam rivalizar em combate, tem que ter acontecido um combate. Concordam comigo? Não pode simplesmente chegar e falar, olha, eu acho que eles são parecidos ali porque são parecidos. Não. Tem que ter algum momento ali, algum encontro. Quem sabe, quem sabe. Como a alcunha do Barba Branca já vinha de antes, de antes da Era dos Piratas. Então já existia lá quando o Roger navegava. Pode ter sido que rolou um combate entre os Piratas Rocks. Como vocês sabem, foi confirmado nesse Vive Card também que o Barba Branca navegou em outra. Muita gente não percebeu isso no vídeo anterior que eu fiz. Como, onde foi confirmado que o Barba Branca era um dos Piratas Rocks. No Vive Card. O Vive Card é como se fosse um data book da Nova Era. Vamos colocar assim. E lá é dito que o Barba Branca navegou em uma outra tripulação. Uma certa tripulação. Está em aspas. Uma certa tripulação. E está embaixo assim. Alguns dizem que foi os Piratas Rocks. Então está lá no Vive Card. Então pode ter sido que nesse momento, quando tínhamos ali Big Mom, Kaido, o Barba Branca jovem. Eles tenham encontrado com o Roger no mar. Quando ele saiu ali para o mar muito jovem. E tenha rolado um combate ali, uma treta entre os dois. Mas qual o maior poder do Roger? Qual o maior poder? Uma fruta? O hack? Não. O conhecimento. Com certeza o conhecimento. Você saber onde está as três armas ancestrais e como utilizá-las. Torna você a pessoa mais perigosa do mundo. Então por isso que o Roger era um grande perigo para o governo mundial e para a marinha. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se deu para esclarecer algumas coisas para vocês quanto ao poder do Roger. Com certeza vai mostrar mais coisas. Eu não sei se ele era um usuário de fruta. Até porque na luta lá de Ed Walker ele já estava mais velho. Se não me engano, ocorreu três anos antes dele ser executado. Ele está com uma arma na mão e uma espada. Então acredito que ele seja um bom espadachim. Um exime espadachim. Talvez ele tinha sim um hack poderosíssimo. Mas isso vai mostrar possivelmente só no futuro com os flashbacks contando toda a história que eu estou bem ansioso. Ok? É isso aí galera. Então espero que vocês tenham gostado. Se gostou, manda um like. Compartilha a chave nos amigos. Se tiver teorias podem me mandar. Manda lá no embeque. Eu sempre estou lendo. Sempre estou dando um papilho. Trocando uma ideia com vocês. Para a gente fazer novas teorias e trazer aqui para o canal. Ok? E é isso aí então. Obrigado por assistir. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Fui. Fui.